Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna com o carro fabricado na Terra do Love Shows, Terra do Angelo Merkel, do Peck Bauer e de outros. É um alemão, um baita alemão né? O carro de hoje é o Mercedes-Benz AMG GTS, seu motor V8 4 litros, 32 óvulas biturbo da família M178 e M177, depois ficam mais detalhes, que gera 66.2 kgfm a 2.000rpm e 510cv a 6.300rpm. Motor dianteiro e tração traseira, a pista autônoma de Barcelona, Cataluña e Espanha traçado sem chicane em na Terra do Fernando Alonso, na Terra do Fernando Alonso. Bom, vamos ver a ação. O câmbio é manual, automatizado do Primeira Viagem com sete marchas e o ronco de dentro é mais legal, hein? Mais dianteiro, mais rabiado. O painel, como todo Mercedes, bonito e bem acabado, até dá uma espupocada aí, ó. Até você sente o efeito da do Primeira Viagem. Motor V8, tem bloco, cabeçado de alumínio, duplo comando de válvula variável, cabeçado adicionado para a carreira metálica, coletores variáveis, biturbo aliás, o turbo em cada bancada, né? Intercooler e injeção direta, OP Pocu. No caso, eu não sei qual é o código desse, eu só sei que esse item, o AMG GTS tem caráter seco e o C63 tem caráter úmido com esse motor. Então, o código eu não sei. O que acontece, olha rabiada, suspensão dele independente nas quatro rodas para o braço duplo triangular nos dois eixos, com molas circulais para o braço duplo triangular nos dois eixos, né? E pneu esportivo duro. Olha rabiada, forte tendência e traseira. Panhal bem completo, central multimídia, aquela saída da Mercedes e o coisa do câmbio, o joystick do câmbio, bacana. Bom, nossa dúvida que é, nossa dúvida que é, OP Pocu, será que ele bateu o Lamborghini Huracan? O Ford GT Aco Boost? O Chevrolet Corvette C701? O 2G SRT Viper GTS 8.4? O Jaguar F-Type R? OP Pocu. Bom, só volta rápida para ver, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o Mercedão V8 Biturbo ronca, hein? Clacá. OP Pocu. Arrabiada. E Fernandinho na borboleta. Dessa vez o Fernandinho está na boa. Uma próxima o carro ele vai ter que trocar a marcha, mas é um cara antigo também. OP Pocu. Ó uma dianteirada e uma arrabiada, porque tem uma dianteira muito longa, né? Para acomodar aquele V8. Ó arrabiada. Ah, o Jaguar F-Type R também? Será que ele bateu o Jaguar F-Type R? Só volta rápida para ver, que a gente vai ver depois. Pode ser que a gente esqueceu algum rival, mas... Ó pouco. Bom, galera. Agora, vamos para a nossa volta rápida em visão interna. Mas antes, o painel. Bom, galera. Central Multimídia ali. O X, né? Provavelmente de 9, 10 polegadas. Não sei, 8. Talvez 8, né? Não sei quanto era, não lembro mais. Bom. Temos o velocímetro analógico. Conta giros. Tanto também analógico. Mas no meio é uma tela do TFT bem grande. Com indicação de marcha usada, né? E a velocidade, além de combustível, enfim, outras coisas. Com o motorbordo e a tela do TFT 3,5. Lógico, hoje parece meio que coisa, mas... Mas o que foi lançado era o top. Afinal, foi lançado em 2014. Bom, galera. E o símbolo da Mercedes ali no cantinho. Bom, galera. Agora, vamos para a volta rápida em visão interna. Bom, galera. Agora, a volta rápida em visão interna com o Mercedes-Benz AMG GTS. Colocando nesse motor V8 432 óvulas biturbo. Seus 66.2 de torque. Kilograma de funcionamento de torque. Seus 510 cavalos na pista. Seu câmbio novo automatizado por em viagem com sete marchas. Seu motor dianteiro e sua tração traseiro. Bom, a nossa dúvida aqui é... Será que ele bateu no Lamborghini Huracan? O Ford GT Eco Boost? O Chevrolet Corvette C701? O Dodge SRT Viper GTS V10 8.4? O Jaguar FTPR? Bom, só a volta rápida para ver que a gente vai ver agora. Aliás, já adianto para vocês que ele quase entrou entre os melhores. Bom, vamos para a avaliação. O peso é 1570 kg. Ferandinha na borboleta. Na bicicletal arrabiada. É a primeira avaliação. V8 biturbo arrabiada. V8 biturbo. Teraplanou. Teraplanou o subido café. Aproveitando a... A retos boxes. Velocidade máxima medida. 320 km por ar. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. Opo Poco. Opo Poco. Opo Poco. Hora beada. Deu até o estraninho da marcha. Hora beada. Hora beada. Aproveitando a... A reta oposta. 0 a 100. 4.4 segundos. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. Opo Poco. Opo Poco. Arrabiada, dá um barulhinho da marcha, aproveitando o mergulho, 60 sem quarta, 2.4 segundos, é uma ótima marca sem dúvida nenhuma, aliás nem é o câmbio, eu errei né, na verdade é a posição do voo, olha a arrabiada, ferranginha da borboleta, agora vai parejando o pinirinho, o ferrador, o anjinho, porque o público complica qualquer carro, até pelas dimensões dela e pela alta potência que ela tem, e pela tração traseira, óbvio, foi muito bem, Opa, o Pocu, Opa, o Pocu, Opa, o Pocu, Subiu do Café, o V8 Biturbo, ele praticamente, ele teraponou aqui, tempo de volta, 1 minuto, 49 segundos, e 90 milésimos, o que o deixou na décima primeira colocação, óbvio Pocu, décima primeira colocação, Atrás do Dodge SIT Viper GTS V10 8.4, sim galera, não deu bater o Ford GT EcoBoost, o Chevrolet Corvette C701, e muito menos o Lamborghini Huracan, Mas, deu bater de longe o Jaguar FTPR, e galera, venceu obviamente além do Jaguar, venceu o Chevrolet Corvette C601, Ou seja, ele andou muito bem, quase top 10, bom galera, é isso, ó, se gostaram do vídeo, ó, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau!